O Deputado Carlos Pereira, relativamente à análise global deste orçamento, sendo que, nomeadamente, a oposição fala que há aqui, de facto, um aumento da austeridade e o Governo, o Ministro das Finanças, nomeadamente, dizia que a carga fiscal está a ser aliviada. Eu pensei que íamos falar sobre a questão da dívida. Também, também essa questão da dívida que já nos gostaria de dar a favor. Eu só tenho uma nota para dizer sobre a questão da dívida, aliás, eu reparei que a Sra. Deputada Rubina não tinha nada para dizer sobre o assunto, ou pelo menos não disse, ou então esqueceu-se, mas depois terá, com certeza, oportunidade, só para dizer que este tema da discussão da renegociação da dívida, nomeadamente da dívida que a região tem com o Estado, é um tema muito importante. São os quais mil e cem milhões de dias de sábado. Sim, é um tema muito importante. É um tema muito importante. Ela não se encaixa propriamente na discussão que o Deputado Paulino referiu. Na dívida global. Se bem que a grande dificuldade tem precisamente a ver com aquilo que o Sr. Deputado Paulino referiu, que é a nossa relação com Bruxelas e a forma como Bruxelas encara uma renegociação desta natureza, mesmo sendo com a região autónoma versus um país. Portanto, esta é talvez a grande dificuldade. Agora, eu quero dizer uma coisa que eu acho que sim, politicamente, é muito relevante para nós que estamos aqui na função de deputados, que é, este tema é um tema que foi lançado pela primeira vez, como na Madeira, na Assembleia Jornal, pelo PS Madeira. E foi lançado com propostas concretas sobre esta matéria. que o PS Madeira votou sempre contra, o PS Madeira passou quatro anos e meio a saber que estava a pagar juros da dívida, de facto, bastante mais elevados do que devia, num período em que se gabava de que ia ao mercado e que conseguia colocar dívida a 0,5 ou até a ver juros negativos, num período em que se gabava com isso. E votou sempre contra. O que é estranho, nesta altura, é que, sendo certa a dificuldade que nós temos em construir e em defender uma solução desta natureza, o que é estranho é que, passados quatro anos e meio, de repente, lembraram-se que tinham que renegociar a dívida. Ora, passaram quatro anos e meio, numa altura difícil, numa altura em que nós estávamos no olho, digamos assim, do vulcão da austeridade que o PSD e o CDS nos colocou. Não, mas é que o PSD Madeira nem sequer apresentou a proposta, nem sequer colocou a proposta, nem sequer aprovou a proposta do PSD e nunca colocou a questão. Eu só posso ficar surpreendido, agradecer que venham finalmente ao debate ao fim de quatro anos e meio, ainda por cima é o secretário-regional que foi, era diretor-regional e que mandava votar contra esta mesma proposta, mas este é um tema que já é velho e que, infelizmente, o PSD não deu nenhum contributo válido para que nós pudéssemos, de facto, fazer este trajeto de, de facto, melhorarmos esta questão do compromisso da dívida com o Estado, que eu acho que me parece muito importante. Mesmo assim, eu quero dizer aquilo que são as propostas que a Senhora Deputada diz que eu prometi e que não fiz, que mesmo assim, neste orçamento, estão incluídas propostas que dão possibilidade para que o Governo comece a trabalhar nessa matéria da discussão e da renegociação, não da renegociação da dívida, mas da redução dos juros, nomeadamente as garantias de 250 milhões de euros que é dada à Regelo, e essa garantia é dada precisamente para o Estado, para a região, poder fazer duas coisas. Primeiro, as questões relacionadas com a dívida comercial, mas também as questões relacionadas com a reestruturação da dívida, porque uma reestruturação da dívida com uma garantia do Estado é possível fazer baixar juros, que é isso que nós podemos fazer. Ou seja, o orçamento do Estado... O Paulo está de 19 milhões de euros, que fala-se, baixar de 3,5 para 2. Para 2, exatamente. Mas há aqui várias nuances, Gil Rosa. Há uma nuance de uma discussão direta com o Estado, em que nós discutimos uma redução efetiva do juro de um ponto percentual, e aí dá-nos uma verba nessa natureza, verba essa que já estava dita há muitos anos, que seria assim, e a chapeada, esses dados que teriam apresentados agora. E uma outra proposta, que é uma coisa diferente, que é aquela que está prevista aqui no Orçamento do Estado, que é, e que julgo que também o Governo dos Jornalos tinha intenção de fazer isto, que é o Governo se dirigir à banca, que é onde está a maior parte da nossa dívida, se dirigir à banca e renegociar essa mesma dívida com uma garantia. É isso que acontece com os particulares. Eu vou à banca e quero ter menos juros, dou uma garantia e com isso baixo o meu risco e portanto baixo o juros. É isso que este Orçamento do Estado permite fazer e com isso talvez permita também reduzir parte da factura dos juros que nós temos. Agora, eu lamento que o PSD tenha chegado a este debate 4 anos e meio, depois de nós já termos perdido, ao longo destes 4 anos e meio, mais de 100 milhões de dinheiros com esta forma completamente oportunista, como o PSD resolveu a questão.